Olá, você aqui que acompanha o canal, agora eu vim aqui trazer a leitura para vocês. Ele sente saudade de mim? Então mentalize aí a pessoa amada, vamos saber aí se ele sente saudade de você ainda. Lembrando que é uma leitura temporal, a hora que você chegar aqui no canal você vai ter sua resposta. Lembrando também que é várias energias, tá bom? Então vamos lá. Ele ou ela, tá gente? Sente saudade de mim, que é de vocês, tá? Então ó, lembrando aqui, se adapta ao sexo de vocês, tá? Ele ou ela sente saudade de mim, vamos ver. Ó, montinho 1, o dadinho, montinho 2, o quarto surrosa. Vamos ver se essa pessoa ainda sente saudade de você, que é o montinho 1, montinho 2, tá bom? Vamos ver aqui se essa pessoa ainda sente saudade de você. Veja aí, tá? Que vocês estão separados, houve traição aí, as cartas aqui, tá? Não tá dizendo que foi uma traição carnal ou só tipo contato, né? Se contatinho com a pessoa, mas houve aí uma traição. Então, veja aí que vocês estão sofrendo, você e essa pessoa estão sofrendo. Essa pessoa não foi cortada ainda do seu caminho, tá? Ela tem aí boa possibilidade de voltar pra sua vida. Essa pessoa ainda tendo ciúmes de você. Sim, ele tem saudade de você, ele está sofrendo muito, tá? Como eu disse pra vocês, é várias energias, se adapte aí. Se não for o seu caso aqui de traição, traição, de separação, vai pro montinho 2, tá? Mas aqui, eu vejo aqui essa pessoa sim, ela tem saudade de você, tem ciúmes. Ela não foi cortada ainda a energia do seu caminho, tá? E essa pessoa está sofrendo, você também está sofrendo, porque houve uma traição, né? Mas eu vejo essa pessoa aí voltando pros seus caminhos aí. Quem aí vai decidir é você, tá? Pra quem escolheu o montinho 1. Vamos ver aí, pra quem escolheu o montinho 2. Se ele sente saudade ainda, ele ou ela. Montinho 2. Pra quem escolheu o montinho 2 aqui, sim, essa pessoa sente saudade, pensa muito em você. Ele sente o seu cheiro, acha você a pessoa mais amável, carinhosa, companheira, tá? Amiga, fiel dele. Ele pensa muito em você ainda, tem muita saudade, a pessoa está muito confuso, tá? Tá muito confuso, está sofrendo também aqui. Eu vejo aqui que vocês também estão separados, distante, né? Sim, essa pessoa aqui, ela pensa em você, tem saudade, está com a cabeça aí confusa. E eu vejo aí sim, tá? Essa pessoa aqui ainda tem sentimentos por você. Espero que vocês tenham gostado. Não vamos esquecer de se inscrever no canal.